Olá pessoal, tamo junto galera, conto com like de todos vocês Quero falar do canal do nosso amigo Humilde Sonho Atraído, aprenda o violão já, também, entendeu? E tem tantas pessoas que eu gostaria de lembrar agora, meu Deus Mas minha cabeça sumiu, era pra me ter inscrivido o amigo do nosso amigo Luciano Entendeu pessoal? Quero falar também do canal do nosso amigo Beto Santo Pra vocês dar um punho lá, são umas pessoas bacanas, vamos ajudar, né? Essas pessoas E como é que é o nome daquele rapaz que me ajudou no canal, meu Deus? Físico e curiosidade Física e curiosidade, esse cara é bacana demais, gente Poxa, dá uma força pra ele lá E essa música é de Deus, pessoal Essa música é pra vocês Dedicada a todos os meus inscritos do Youtube Baixo, 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 cima, baixo Esse aí é baixo, baixo, cima, baixo, né? Dois pra baixo, cima, baixo É a menor? A maior Um certo de um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que Já existia o sol menor Nos falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E de paz Sol Que lhe trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu a montanha e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreender Que além da vida que se tem Existe uma outra vida Um além O renascer Morrer Morrer não é o fim Tudo que aqui Ele deixou Baixo, baixo, cima, baixo Não passou E vai sempre existir Dores dos lugares Que pisou Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar bem das sementes Que morreu Sem florescer Temos que doar, né? Temos que fazer dentro de si A flor do bem Crescer Pra lhe entregar Com a ambeira que voltar Com a ambeira que voltar Tudo que aqui ele deixou Não passou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir 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 Esse é um rino de verdade, gente O caminho certo pra seguir O caminho certo pra seguir Mais baixo, mais baixo, mais baixo Deixem o like, pessoal Se inscrevam no canal E tamo junto, galera Um simples aprendiz curioso Vou agradecer a todos vocês De todo o coração Obrigado a todos Deus abençoe a todos E esse hino é pra todos vocês É de Deus Que Deus abençoe Um feliz ano novo Pra todos que passaram esse ano comigo E todos aqueles que vão vir Amém, Jesus Obrigado